Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora de Oxys vs Anvis, começando com a Oxymaster e continua a saga da geladeira, gente, ninguém aguenta mais Ela foi a casa de manhinha dizendo que manhinha estava esperando ela, né, pra poder tirar a geladeira, dar a embalagem, ligar e tudo mais, gente, e a DD já estava lá, dia com um sorriso amarelo meio sem graça, alguma coisa tá acontecendo com certeza ali, gente, inclusive, quando a Oxymaster, né, pergunta a manhinha Tu vai abrir tua geladeira agora? Manhinha, só balança a cabeça, e a Oxymaster fala, tu sentiu firmeza nessa resposta? Aí manhinha vem e diz, sim, vai abrir agora, vai ligar, pra botar água pra gelar, e deu aquela risada, gente, sei não, hein, achei uma coisa tão forçadinha Pois é, então, né, foram lá, e Oxymaster falou que estão marcando o dia para fazer umas compras, pois é, e foram tirar a embalagem da geladeira, e tudo mais, né Aí, conseguiram tirar, Oxymaster abriu a geladeira, e lá vem manhinha, gente, manhinha já veio puxar o saco da Oxymaster dizendo que, ai, é tão bom, tem uma filha linda e maravilhosa Que dá um presente pra mãe, Deus abençoe por isso, não é nem aniversário, não é nem aniversário pra poder ganhar presente Aí Oxymaster vem e fala, por isso que ganha perfume da Avon, e elas caem na risada, né Aí, manhinha toda se querendo, e toda se achando, aí falando que a filha é linda e maravilhosa, que não precisa ser aniversário lá pra ganhar presente É só querer dar, aí Oxymaster, né, fala, ah, e olha o guarda-roupa que é de Deus também Aí, a dona Fátima, gente, é só Deus querer, e elas também pra poder me dar presente Gente, 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 passada com a dona Fátima, e ficou lá toda admirada com a geladeira E hoje a imagem não sabia nada, pra que servia nada, quase quebrando o negócio do congelador Gente, aquilo ali não é só puxar, não Rapaz, ficou toda deslumbrada, como se fosse coisa de outro mundo Logo ela é estudada, e aqui foi passear fora do país Viu a geladeira como se fosse um ET, gente, puxando lá, quase quebrando o negócio Ela ainda falou que pobre quando vê uma coisa é assim mesmo Passada e engomada Aí o povo lá mandando ela olhar pra que serve as coisas, né, gente No manual, e ela ficou deslumbrada também com um recipiente que põe ovos Oh, gente, ficou toda emocionada, a família Margarina passarengomanda E bora terminar com o Carol Alves, que os vídeos continuam xixelentos, né, mas Mostrou lá, né, gente, diz ela que quer trocar a cabeceira da cama E acha que vai trocar a cama também Vai trocar tudo, o dinheiro tem, né, gente, dos choquinhos Enganando o povo, né, ou o povo besta Pois é, quer trocar tudo, né, quase tudo do quarto dela E também vai trocar o guarda-roupa da filha Porque ela disse que era o antigo da irmã dela E agora ela quer comprar um novo Uhum, dinheiro, né, tá cagando Passada e engomada A gente mostrou umas comprinhas lá Mostrou a casa dos porcos que a Mames fez Porque disse que época de chuva ficou nojeira lá, o chiqueiro Então a Mames fez uma casinha pros porquinhos E o armário novo de cozinha, gente, já tá dando ruim Tem uma gaveta aqui, não quer fechar Gente, esse povo destrói as coisas tão rápido A menina mal comprou o negócio e já tá dando um defeito Gente, gente, gente Aí, né, ela tava falando na parte da varanda dela E tava uma gritaria, gente, na casa da mãe dela Ela fala assim O povo de casa tá brigando? Gritando? Sei lá Falando alto Gente, gente, gente Será que tava rolando barraco na casa das Alves? É, porque por trás das câmeras, gente É muito babado, confusão e gritaria Eu fico passada e engomada Aí já já vem móveis novos da Carol Cama, guarda-roupa, isso, aquilo Depois de ver tanta reforma Porque dinheiro tem, né, gente? Dinheiro tem, né, dos regritrouxas lá Bancando os tchauquinhos Colocando o seu dinheirinho E perdendo, né, gente? Passar e engomando Então é isso, tchauquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E veja aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima E até a próxima